Camila Rodrigues me chamando aqui, um caminhão carregado com areia invadiu uma loja. Camila, conta pra gente aí. Oi, Loares, nós estamos aqui na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia, sentido Aparecida de Goiânia, na verdade, né, a BR-153 está logo ali. E a gente se deparou com essa situação aqui, esse caminhão carregado de entulho, na verdade, entulho e terra, ele acabou tombando aqui na pista. Ele não chegou a invadir essa loja, que é uma loja de fachada, painéis, placas luminosas, letras, né, ele não chegou a invadir, a gente está vendo aí os resquícios do próprio caminhão mesmo. Essa loja estava fechada no momento, ele atingiu, na verdade, a fachada dessa loja, porque é um caminhão caçamba, né, que tinha uma caçamba alta. Vou pedir pro Cidre Almeida só mirar aqui um pouquinho aqui pra cima, pra gente mostrar que ele atingiu a fachada da loja, mas ele não chegou a invadir essa loja que estava fechada. O motorista foi levado pro Hugo, ele estava com ferimentos leves, segundo o pessoal aqui me informou. Ele teve algumas escoriações, mais um susto mesmo, saiu sozinho aqui da parte da cabine, saiu andando, conversando, mas ele estava com alguns ferimentos e foi levado pela ambulância pro Hugo. Neste momento, eu estava conversando aqui com o pessoal, eles não querem gravar a entrevista, eles são dessa empresa de transporte, dona do caminhão, e eles vão fazer agora, no momento, a virada desse caminhão, né, pra voltar esse caminhão, pra ver como é que está, pra ele funcionar, pra ver se ele vai voltar a funcionar. Eles estão utilizando todo o equipamento aqui, maquinário da própria empresa. Tanto essa retroescavadeira que vai fazer agora, que vai puxar, né, esse caminhão pra ver se ele vira, tanto aquela outra que fez o transbordo da carga, porque toda a carga ficou espalhada na pistola, ela já foi retirada. Esse acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, a gente ainda não sabe qual foi o motivo, qual a causa desse acidente. Eu estava ouvindo aqui alguns comerciantes que presenciaram o momento desse tombamento dessa carreta, eles disseram que, na hora, o semáforo estava fechado, tinha uma fila de carros, e eles perceberam que o caminhão estava numa velocidade um pouco mais acentuada, e que acham que, pra não colidir com esses outros veículos, ele, então, derivou pra direita, acabando perdendo o controle aí da direção e tombando. Mas é claro que as causas do acidente têm que ser verificadas posteriormente, né? Os agentes das equipes de trânsito, a SMTA, que é a Secretaria Municipal de Trânsito aqui de Aparecida de Goiânia, fez aqui o bloqueio da Avenida São Paulo sentido BR-153, justamente pra dar mais segurança pra esse pessoal trabalhar aqui agora. Neste momento, então, eles estão tentando desvirar esse caminhão que acabou tombando aqui, a gente ainda não sabe as causas, como eu disse, eles estão preparando ali por conta própria mesmo, né? São funcionários dessa empresa de transporte, essa empresa de logística. Eles me disseram que o caminhão não tem seguro, então a própria empresa que vai arcar com todos esses prejuízos aí causados nesse acidente, né? Como eu disse só, apenas o caminhoneiro, né, o motorista ficou ferido, ele teve escoriações leves, ele está no hospital neste momento, mas ele deu alguns relatos aqui pra essas outras pessoas que acompanharam o acidente, foi isso que eles me passaram, né? Que tinha vários carros aqui na hora, na Avenida São Paulo, ele não conseguiu parar no momento e acabou derivando aí para a direita, o que causou o tombamento dessa carreta que estava carregada com entulhos e terra. Toda essa carga já foi retirada, a gente não consegue ver uns resquícios aqui na pista, né, dessa terra, dessa areia que ele carregava, mas isso, o transbordo da carga foi feito, né? Outra empresa trouxe outro caminhão pra cá, eles conseguiram fazer com equipamento também esse transbordo da carga e agora eles estão utilizando dois caminhões para tentar desvirar esse caminhão aqui. Não houve derramamento de óleo, nem de combustível aqui na pista, que é uma preocupação também, né, justamente pra não pegar fogo. Então, o pessoal da SMTA liberou pros funcionários fazerem, então, esse destombamento pra voltar esse caminhão aqui que acabou tombando na Avenida São Paulo. Felizmente, Oluares, né, a tragédia não foi maior. Essa loja aqui, como eu disse, que é uma loja de fachada, painéis e placas, estava fechada do jeito que ela está neste momento e apenas a fachada dela que foi atingida pela caçamba. A caçamba dele estava alta, né, com vários entulhos e terra e acabou pegando ali na parte de cima, mas ele não chegou a invadir essa loja. Então, neste momento, a gente está vendo o trabalho aí do pessoal dessa empresa de logística e transporte tentando fazer, então, a retirada desse caminhão daqui, né, voltar esse caminhão, destombar esse caminhão pra fazer a retirada dele daqui, Oluares.